Na rima indecente, com conteúdo indelinquente, na rua só doente igual PC, só enter, manda o avião, vive a população, geração, é tudo ofensiva, fica na defensiva, ofensa é periculosidade, maldade na cidade, todo desconforto é trauma, estampada na revolta da alma, humanidade dona da razão, ideologia de um cuzão, apocalipse imaginário, estão vivendo em um aquário, aonde é crime, pensar diferente, a prova da fé tem que ser crente, crença de que é possível viver, um eterno princípio de prazer, acredita em uma vida idealizada, vivendo em um conto de fada, discurso de desconstrução, mas afinal, quem eles são? BBB, governo ITV, eu nasci, nem existia DVD, tempos difíceis, dias complicados, não adianta ser aplicado, o sintoma é a própria intolerância, frustração na ganância, covid agora é o sintoma, em estado de coma, geração, ansiedade, sem colheita na terceira idade, porque o plantio foi raridade, consequência da humanidade, geração BBB, tudo nada a ver, com os olhos nada a ver, governante, ladrão, sociedade, segue o padrão, Bolsonaro divergente, ainda se acha inteligente, sem ter intelectualidade cultural, de ser um merda, isso é natural, natural, isso é natural, 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 aí eu cheguei, tocando o terror, quem chegou, Big Godoy, com o flow do interior, falo porta mesmo tio, e sem neurose, que sua prima já tá louca, pra sentar no meu bigode, de parar na SP, mostrando a essência do proceder, funk geração, BBB sem frescura, sou mais humanos e minas, da TV cultura, rá, pá 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 pá, falo o que quero, sempre com bom senso, sem espaço pra genocida, foda-se seu argumento, libera a arma, mano, cê tá louco, na educação, cê conseguiu, dá pro nosso povo, não sou Eric Klepp, eu não tenho Klepp, tô mania, doido pra roubar essa cena, e mostrar sabedoria, me dá um amor e um corote, que cê vai ver a magia, acorde, lava o rosto, nas águas sagradas da pia, foda-se os haters, foda-se vocês, cê não me ajudou, quando eu mais precisei, foda-se os haters, foda-se vocês, cês não me ajudaram, quando eu mais precisei, Geral doente igual PC, tudo sem proceder, com nome no SPC, só pensam em poder, doente igual PC, cheio de vírus, 2020, ano, coronavírus, Bolsonaro contra a vacina, genocida, apoia a chacina, miliciano, ditador, no dialeto, sou professor, com dor eu canto, só assim os males espanto, Presidente, espanco se eu te pegar, nem seus dentes vai sobrar, é tanta raiva que me falta o ar, Essa é minha forma de pensar, vou pra outro lugar, viver a beira-mar, mergulho do que sou, hoje sou lutador, eu vou que vou, na rima indecente, com conteúdo e delinquente, na rua só doente, igual PC, só enter, só enter, só enter, só enter. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.